Seu sorriso merece um cuidado especial. Venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Olá, eu sou o Dr. Alvaro, diretor clínico da Oral Únique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Únique, estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 52257100 e agende uma avaliação. A sua empresa merece uma conexão de verdade. A sua empresa merece Conect Max. Internet 100% fibra, telefonia fixa e atendimento exclusivo. Agende uma visita. Conect Max, conectada com a sua empresa. Legenda Adriana Zanotto Zanotto Fala galera, meu nome é Bruna Romanato, eu sou sexóloga e empresária do Hammerótico e este é o programa da Roma Sex, um espaço livre para a gente falar sobre sexualidade e levar o prazer ao alcance de todas. Então gente, muito boa noite, que bom que vocês estão aqui, já curtam o vídeo, já comentem o que vocês estão achando e eu vou anunciar com muita alegria os nossos novos patrocinadores, que é a peça de teatro Mazorca na Bandalha, que vai estrear dia 6 de outubro no teatro Baden Powell, lá em Nossa Senhora de Copacabana, com parceria da Roma Sex. Então gente, quem escrever aqui nos comentários sorteio já está automaticamente participando do sorteio, dos ingressos para essa peça, que é uma peça que ganhou prêmio do humor em 2021, é uma peça maravilhosa e sobre alguns casais fazendo troca de casais, então é uma peça sobre swing, tem tudo a ver, por isso que a gente está patrocinando também e estamos muito felizes com essa parceria. Então não percam, não deixem de participar e aos poucos eles vão ficar em cartaz e a gente vai anunciar todos os dias que eles estarão em cartaz. Então é isso, já vamos começar aqui o programa. Hoje eu trouxe uma mulher aqui, uma mulher de opinião, uma mulher, uma leonina, uma leoa de 36 anos, que ela é cuidadora da sua própria vida. Eu adorei isso. E ela é uma pessoa que ou você ama ou você odeia, entendeu? Então é por isso que eu trouxe ela, single maldita. Muito obrigada por aceitar o meu convite. Bem-vinda ao meu programa, o programa da Roma Sex. Vamos lá. Vamos lá. Então, single, single maldita, pode chamar do seu nome pessoal, de Ju? Ok, então é a Ju, gente. Um dos motivos que eu quis te trazer, bastante, uma é porque você é uma pessoa que está angariando pessoas para o meio liberal, que é uma pessoa comunicativa, que gosta de explicar, não sei se gosta, mas tem uma paciência de explicar. Não, tem nada. De angariar as pessoas do meio para cá, que informa, que também briga, que tem a opinião, que vai falar se está certo, se está errado, enfim. Mas eu queria que você contasse para a gente um pouquinho quem é single maldita e qual a sua experiência no meio. Como tudo começou. Não tenho muita experiência no meio, não. Como tudo começou. Eu acredito que pouco sabe como tudo começou. Eu namorava e meu namorado tinha alguns problemas sexuais quando eu decidi terminar o relacionamento e ele optou por abrir o relacionamento. Não sabia disso. Então, eu era uma hot wife extremamente liberada. Saía sozinha. E aí, tipo, vamos procurar pessoas no Tinder. Eu estou só achando o seu microfone um pouquinho baixo. Levanta ele um pouquinho assim, ó. Isso. Boa. E aí, tipo, vamos procurar no Tinder. Aí um dia pesquisando, casa de swing. Vamos lá na Asha, né? Que era a antiga Vogue. Conversando com o casal. Iniciante também. Vamos lá no primeiro menage feminino, né? Tá. Apanhei. Mentira, como assim? No primeiro? No primeiro? No primeiro, minha primeira experiência, conversei com um casal algum tempo pelo WhatsApp. O que pode acontecer, o que pode rolar, o que não pode rolar. Tudo nos conformes, né? A esposa ficou um pouquinho brava. Do nada. Vocês estavam lá, os três juntos. Ela brincou com ele, que tipo, era a regra dela, ela brincar primeiro. E aí falou, agora é a sua vez. E aí ela não gostou. Sentei no cara. O cara gozou. Ela grudou no meu cabelo e pá, me jogou no chão. Gente, olha que bafo. Foi. Foi, nossa, foi surreal. Eu não sabia se eu grudava na gola dela, o que eu fazia. Tipo, tava no ambiente, primeira vez, sozinha. Tipo, com medo de sair de lá de dentro, os caras vêm pra cima de mim também. Que a gente tem essa imagem, né? De uma casa de swing. Tipo, eu vou de calça, cinto de castidade. Sei lá, né? Aí, tipo, fui abordada por um stripper e uma stripper feminina. Eles me levaram no camarim, me ajudaram e me apresentou pra galera. E, tipo, desse dia em diante já começou. Tipo, primeiro final de semana, acha, depois império, depois hot, depois... E aí, comecei a parar nos grupos de WhatsApp. E aí, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E aí, foi em janeiro do ano retrasado. O meu namorado faleceu, num acidente de trilha. E foi quando as pessoas, tipo, caíram a ficha, né? Mas você não era single, tipo... Era liberada, né? E aí, foi quando eu dei um tempo do meio liberal e aí descobri que no meio liberal tinha muitos amigos. Muitas pessoas que se importavam mesmo comigo. E aí, voltei pro meio com tudo. Aí, voltei como single mesmo, single maldita mesmo. Sim. E sempre foi maldita ou se eu tinha outro nome antes? Tinderela! Aí, tipo, muito fofinho, muito fofinha. Falei, não, não é isso que eu quero, né? Tipo, e aí, devido a essa experiência ruim com o casal, gosto de solteiro agora, não quero mais casal, né? Sim. E aí, escutava, né? Os casais falavam assim, aquele single, aquele maldito, aquele maldito. É, verdade. Aí, teve aquela propaganda dos pôneis malditos, né? Que o pessoal associava aos singles malditos. Sim. Vou voltar com a single maldita. E aí, tipo, os casais abordavam assim, não, pode ser single maldita. Eu posso, eu posso, eu quero ser single maldita. Eu posso. E, tipo, alavancou muito, né? Tipo, tudo uma coisa impactante. Nossa, maldita, maldita. Aí, não, não combina com você. Nossa, que nome pesado. Aí, colocou o C, maldicta, né? Sim. Aí, ele virou de um adjetivo pra um nome próprio. Aí, ficou. Sim. Quem não consegue chamar de bendita, aí tá tudo bem. Olha, adorei. Eu não sabia dessa história. Eu achava que, tipo, você tinha um nome e, antes de sair do meio e voltar, e você voltou como maldita, ou alguém te chamou, enfim. Mas, realmente, gente, os singles têm essa coisa que todos os casais falam que odeiam. Não todos, né? Estou generalizando. Mas, odeiam singles e os singles são malditos. Então, a single maldita, ela está aqui representando, só que como mulher, né? E, pra também falar... Ah, porque, assim, ó. Eu já trouxe um single aqui pra falar, que nem é mais single, mas pra falar da época que ele era single. Já trouxe aqui, toda hora, sem parar. Um beijo, toda hora. Ah, single! Adoro, toda hora. que é um cara que organiza o rolê dos singles, que é um cara que também comunica, que também ensina as pessoas e organiza o dogging. A single maldita, ela organiza os singles. Todos os doguinhos, não é doguinhos que você chama? Nossa! Eles vão me matar. Vou olhar naquela câmera ali. Não é maldade. Eu amo vocês de paixão. Sim. Eles falam que eles são gavião, né? Eu não vejo eles como gavião. Porque, quando eu precisei, eles foram os primeiros a correr comigo. Tipo, não, não é assim. E, tipo, nós estamos com você. E eu, tipo, chamo eles de doguinho. Hoje, eles já costumam, né? Marcelo ABC, toda hora, sem parar. Negro B5, MR5, os meninos aí, tipo, que são mais próximos, já se acostumaram. Sim. Mas no começo, eu era 30. Vem cá, doguinho. Eu sou gavião. Você é doguinho, vem cá. Já se acostumaram. E uma coisa, você, antes de ser do meio, você tinha uma pegada BDSM ou não? De dominação? Nada a ver. Tipo, caí de cabeça e, tipo, caí no meio liberal. Aí, escutava o povo falando de BDSM. Vou pesquisar, vou pesquisar, né? Tipo, lá do sápio, né? Vou pesquisar. Aí, comecei, tipo, assim, eu acho que eu me vejo nessa vertente. Eu me vejo nisso. Aí, tipo, eu escutava as coisas. Pet play, o que é isso? Quero fazer. Tipo, nossa, inversão de papel. Nossa, eu quero. Tipo, e aí comecei a aprender. Comecei a conhecer as pessoas do meio. Fui aprendendo mais, sugando mais informação, mais informação, mais informação. E aí, tipo, entrei de cabeça mesmo. Sim. Eu achei legal já você falar que a sua primeira experiência foi tão ruim a ponto de você que você apanhou e você ressignificou na própria noite. Porque duas pessoas te ajudaram, já te mostraram. Você podia muito bem ter ido embora para casa e nunca mais ter pisado numa casa de swing. Só que não. Você já falou, não, deixa eu fazer isso aqui de novo. É, e falou que a single maldita bate, ela apanha também. Apanha. E aí, já que você falou de papel de inversões, vamos falar sobre isso também. Você troca de papéis. Você gosta de fazer o pegging, de usar a cinta? Adoro. Em homens, mulheres? Mulher, nunca fiz. Em homem, eu fiz. E gosto. Sim. Muito, muito, muito. E aí, desde a primeira vez que você fez, adorou. Como que foi? Você, tipo, deixa eu comprar uma cinta aqui. Tipo, saiu com o solteiro e o solteiro falando que ele era bi, que ele curtia. Que negócio é esse, né? Tipo, ah, eu não sei. Ele, não, eu te ensino na maior paciência. Aí, tipo, lubrificante, pluguezinho. Aí, brinquei, aí gostei do negócio, né? Na hora que eu coloquei o cintaralho, nossa, me senti um macho alfa. Sim. Foi bem legal. E, tipo, levei isso para a vida. E hoje é uma coisa que eu gosto muito. Tipo, esse lado, tipo, dominadora, de curtir homens bis, de curtir inversão, de curtir, tipo, trans. Independente, né? Falo pro... Eu brinco com o pessoal. Eu sou pan, eu sou dema, eu gosto de energia. E se eu me simpatizar com a árvore, já tô lá eu roçando na árvore e tá tudo legal. Aham. Muito legal isso. É, eu, a primeira vez que eu fiz inversão também, eu morria de medo de machucar a pessoa. Até que também, mesma coisa. Não, eu venho aqui, eu te ensino, você faz devagarinho. Não, 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 não. Aí, fui toda equipada com uma malinha. Fui pro Rio de Janeiro ainda, era o single do Rio de Janeiro. Enfim, daí a gente com o final de semana. E eu... Chegou no último... Segundo do final de semana, ele falou assim, Você tá triste que só você me comeu, eu não te comi. Mas eu não consigo. Tipo, se eu como, cara, eu não consigo. Então, daí eu falei, não, não tô. Eu fiquei extremamente... Satisfeita. Eu tava... Eu fiquei com muito tesão. Foi um negócio surreal que eu... Realmente, acho que a primeira vez é uma coisa que realmente você fala assim, Caralho, eu não sabia que eu ia gostar tanto. Tipo, dar cinta, ficar molhada, assim. Eu gosto bastante. Eu tava falando isso com uma solteira, né? Ela não cabe na minha cabeça. Eu falei, cabe, filha, cabe. Se cabe embaixo, vai caber na cabeça as ideias. Aí, conversando, tal, ela... Ela amiga, fui pra um rolê PB. Peguei o cara. Aí, falei, mas você levou o cintaralho? Você nem tem isso. Não, eu comi ele com a minha mão. Ai, meu Deus do céu. Tipo, ela... Nossa, a melhor sensação. Falei, meu Deus do céu. Tipo, já comecei a ficar assustada. Falei, meu Deus, os monstros que eu estou criando, né? E eu falo isso pra singelas. Eu não tô criando singelas, tô criando monstros. Porque as meninas se entregam, tipo, numa facilidade. As iniciantes, eu vejo, tipo, já chega no rolê, já... De lingerie, à vontade. E eu acho isso muito legal, muito legal. Isso é muito legal mesmo. É, tipo, abrir a mente pras pessoas entenderem que não é só de um jeito que você consegue gozar. Sabe? Tipo, isso. Abre a mente. Tem outras coisas que você pode sentir prazer. Então, tem gente que... Eu já atendi até mulheres que só conseguem gozar de um jeito. E aí elas têm mil parceiros e só gozam com elas mesmas. Por quê? Porque criou um vício daquilo. E aí tem que desliciar. E não se permite. Não se permite. Aí sempre é aquela coisa de... Não. Só vai até um certo ponto e não. Ou... Ah, tá ruim assim. Não deixa nem tentar sentir. Já. Espera aí. Já empurra o cara e vai ela mesma e se masturba e goza. E, tipo, não deixa acontecer. Ou fala... Comunicar também, né? Como eu gosto. Eu falo. Né? E aí fica só botando no peso dos homens que... Ah, esse cara não é bom. Ele não fez eu gozar. Você falou como você gosta. Né? Mas foi o que eu falei uma vez pra uma solteira. Eu falei assim, ó... Primeira vez dela no rolê. Perdi a menina de vista. Na hora que eu cheguei perto da menina, a menina fazendo um gangbang. Ah, tipo... Meu Deus. Ela tava tão, assim, à vontade. Fazendo gangbang. Eu cheguei e falei assim... Você está consentindo? Fiquei em choque. Aham. Falei assim... Será que deram alguma coisa pra ela? Aí eu olhava pra ela. Tá bem. Tô. Você tá consentindo? Ela... Tô. Por quê? Deixa eu só te explicar uma coisa. Não é quando eles se cansarem. É quando você quiser parar. Sim. Se você quiser parar, tipo, pronto. Aí eu olhei pros meninos, tipo, tinham cinco caras em volta. Tira a rola pra fora. Eu quero ver se vocês estão em preservativo. Porque é a primeira vez na menina, né? Tipo, ela não sabia que eu podia falar que, tipo, é na minha hora. Falei, você é na sua hora? Sim. Maravilhoso. Foi super legal. E teve uma outra solteira também, que o primeiro gangue dela, ela queria que eu ficasse no quarto com ela. Sim, conta isso. Tá vendo, gente? Alguém que traz segurança pras outras singles, né? Fiquei lá de voyeur, eu exibicionista, vendo a bonita derrubando a história dos homens. E eu lá falando, gente... Ela escolheu? Ela escolheu. A gente entrou lá e ela viu eu lá sentada, tipo... Tá. Falei, nossa, tô treinando o meu lado voyeur, né? Tipo, nossa, tô aqui fazendo o quê, né? Pensando comigo. E ela, tipo, na hora que eu vi que ela já tava à vontade, posso sair? Foi bom. Porque, tipo, era o fetiche dela, né? A vontade dela de um gangue. Sim. Ela brincou, a vontade, agora ela quer conhecer um dog. Mas eu quero que você me leve. Falei, meu Deus do céu. Tipo... É, é isso. É sobre isso. Eu num dog. E eu... Eu ainda falei pra ela, vamos chamar os meninos? Daí eu quero ir com você, filho. Meu Deus do céu, pensando comigo, né? Tipo, eu num dog. Tipo, uma coisa é você estar acompanhada, né? Tipo, de uma imagem masculina, tipo... Tá lá no IBM, com um dos meninos ali que é referência, o Marcelo ABC. Tá lá no mirante, que é o Fred. Então, tipo, uma coisa é você chegar lá com uma referência. E outra coisa é você ir lá sozinha. Sozinha, sim. Tem que... Faz uma diferença. Eu que sou medrosa, então... Com o Rodolfo. O Rodolfo fica abrindo minha janela só pra gente, tipo, passar, sair da hot, de alguma balada. Vamos passar lá, só pra zoar. Só pra ver. Eu já desci duas, três vezes no mirante. Aí me abaixa a minha janela. E eu... Ai, você que quis vir, abaixa a sua. Aí eu falo, vai do outro lado, vai do outro lado. Eu fui três vezes, nunca transei lá. E já desci do carro, de lingerie. Aí, tipo, eles colocaram uma toalha no banco lá, sem ter. Tipo, assim como maldita, assim como maldita. Tipo, no mirante eles pegaram uma coca na banquinha de jornal. E no IBM, eles pegaram uma pizza numa padaria lá. E fui lá conversar, tirar foto, comer. É, eu já fui lá. Só trocar ideia também. Inclusive, foi o dia que eu conheci o Fred. E aí eu queria até... Eu falava assim, cara, você é muito legal. Tipo, eu preciso abrir uma live aqui. Já você contar tudo isso. Mas eu vou te levar no programa. E foi isso. Tipo, um dia eu trouxe ele. Porque só as histórias já foram maravilhosas. E eu fui lá, tipo, de curiosa também. Só pra olhar e conhecer a galera. E fomos embora. Agora, no dia 15, eu vou pra BH e eu quero fazer um dogging lá. Só que lá onde eles fazem é o Marco Zero. Que é o point deles. Falei que eu quero fazer um dogging na Pampulha. Aí eu falo pro rapaz de lá, né? Que é o Dama Fit. Eu falo assim, a gente vai fazendo na Pampulha. Ele não tem como. A gente vai amarrar um jacaré na árvore pra ser nosso boiér. Aí ele fala, meu Deus do céu. Não vai dar certo sim. Vai dar certo. Dá certo. Tudo dá certo. Gente, ousada. Ousada. Bom, já saí aqui totalmente do roteiro. A gente já conversou várias coisas. Mas, vamos pro assunto sério. Um dos motivos que eu quis muito trazer você aqui, além de você comunicar, é que você passou por uma situação muito delicada, muito perigosa, muito constrangedora. Nossa. E que a gente precisa comunicar pras outras mulheres saberem como se precaver de uma situação dessa, né? E, enfim, como sair de uma situação dessa ou pra não deixar acontecer, né? Chegar a, sei lá, enfim. Conte aí essa história pra gente. Estava num bar. Chegou um rapaz, presença, bonito, negro, fortão, todo tatuado. E chamou atenção. Um rapaz bonito. Mas, tipo, tava conversando com a galera. Ele se aproximou de alguns casais. E foi pegando todas as informações que ele queria. Psicopata mesmo. E, tipo, curti na noite com a galera. Entrei no Red Room pra tirar foto. Ele entrou atrás. O pessoal saiu. Ele me abordou. Ah, single maldita. Tipo, de onde eu te conheço? Do aplicativo. Eu curto as suas fotos. Aí eu, tipo, pensando comigo, né? Vem gente, puta homem lindo desse. Não lembrar. Aí, tipo, ele, ah, sua tatuagem, muito linda, tal. E foi puxando papo, foi puxando papo, puxando papo. Foi, puta, mano, não lembro dele. Qual que é o seu nick? Ele falava e eu não lembro. Nossa, você não lembra? Enfim, não lembro. Ele, inclusive, eu tive aqui semana passada. Você não lembra que a gente conversou? Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, gente, eu tô ficando doida. Tipo, será que foi, ah, será que foi Covid? O que que aconteceu? Tipo, a gente, a pessoa falou com tanta convicção que, tipo, acreditei. Sim. Ah, beleza. Ele, ah, eu sou amigo dos meninos do Mirante. E ele, perto dos meninos, ah, é amigo. Uhum. Ah, como que você vai embora? Eu falei, normalmente os meninos me dão carona. Ah, se você quiser, eu te levo. Falei, ah, eu vou comer um dog antes. Ah, eu te acompanho. Falei, tudo bem. Não tinha o hábito de sair sozinha de dentro do bar. Tipo, não saía com estranhos. Cheguei nos meninos. Tipo, conhece eles. Ah, não vi. Ah, tipo, sei lá, né? E ele, tipo, gente. Um gatão desse, né? Lindo. A gente já fica... E aí, tipo, Nora, qual que é a probabilidade do cara dar mancada com você no ambiente que você frequenta? Você tá se despedindo dos seus amigos. Ele se despedindo dos amigos juntos, falando que vai levar embora. Nenhuma. O cara tá lá. Não, eu vou levar ela embora. Não, parceiro, eu vou levar ela embora. Pode ficar despreocupado. Saímos do bar. Ele fala pra mim assim, você se importa da gente ir até a minha casa andando? Que eu moro aqui pertinho. Falei, ah, não me importo. Chegamos na porta da casa dele. E ele vira pra mim, tá com sede? Aí eu falo, ah, tô. Ah, então vamos descer pra beber água? E aí a gente vai comer o dog e eu te levo, tá? Tá bom. Na hora que eu desci, tipo, parecia um curtiço e tal. Eu pensei, ah, tipo, tá dormindo, né? Na hora que eu entrei, era um cômodo que parecia um cativeiro, cheio de faca. Entrei em choque. Entrei em choque. Falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Um lugar tão sujo que eu tive que tirar o casaco e colocar na cama pra sentar. Aí eu falei, meu Deus do céu, tipo, se eu gritar, ninguém me escuta. Tipo, eu tenho um filho pra criar. Em choque, tipo. E não passou pela minha cabeça mandar mensagem pros meninos, ligar pros meninos, porque eu, tipo, só queria sair de lá. O cara chega com a água. Aí eu falei, mano, você tem droga. Tipo, a minha sorte foi o raciocínio rápido. Tipo, tem droga. Aí eu virei pra mim e falei, eu não bebo água. Como você não bebe água? Falei, você acredita que me dá náuseas? Se eu tomar, eu vou vomitar tudo aqui. Aí ele, mas você toma o quê? Falei, coca. Ele, coca? Falei, coca. Ele, você quer coca normal? Aí eu pensei, fumando esse cara, tem coca normal. Não é o zero, tô de dieta. Ele, de dieta? Falei assim, filho, eu vivo de dieta. Ai, não tem. Aí, tipo, ele via que eu tava olhando pras facas. Ele, tipo, tem medo de faca? Não. E até te pediu uma. Aí ele, não, essas são as minhas de estimação. Tá bom. Aí, tipo, eu falei assim, cara, esse cara vai me esfaquear aqui, vai me jogar, vai me deixar debaixo da cama, estragando aqui, mofando. Aí eu, ó, quero ir embora. Eu tô com sede, quero ir embora, tô com sede, quero ir embora, tô com sede. Aí ele, não, tudo bem. Falei, vamos esticar o rolê. Aí ele, tá, deixa eu só tirar uma foto com você. Aí eu falei, tudo bem, escolhe como que você quer que eu tire a foto, morrendo de medo. Falei, vou dar as costas pra esse cara, esse cara vai me esfaquear, tipo, vou ficar aí. Ele, não, você pode ficar de quatro, porque eu quero tirar uma foto mostrando sua tatuagem. Aí eu pensei, cara, esse cara vai arrancar minha tatuagem, vai arrancar meu couro, vai colocar aqui, pensando comigo. Putz, cara. Na hora que eu fiquei de quatro, eu olhei o cara tentando penetrar em mim sem preservativo. Aí, tipo, perdi a linha. Ó, não quero, eu quero ir embora, não adianta você ficar me amedrontando, eu não quero ficar aqui dentro. Não, então vamos, vamos. E ele, não, perdi a linha. Falei, tudo bem. Subimos. Aí ele, ah, andamos uma rua. E aí, tipo, ele falou pra mim assim, ah, o meu carro é essa tu que sou aqui, só que eu tenho que subir essa pracinha pra pegar o meu carro, que não sei o que lá. E aí eu pensei, essa pracinha escura, cara, não vai rolar. Aí eu, eu fico aqui embaixo. Falei, mas você não vai me deixar aqui, né? Falei, não, não vou te deixar não, você é doida, que não sei o que lá. Aí eu, falei, eu não vou subir lá. Falei, vai, eu tô de salto, não vou, não vou, não vou. Esse cara sumiu, subiu essas escadarias, sumiu. E eu tinha pego o contato dele, não dava mensagem de nada, não dava mensagem de nada. Falei, meu Deus do céu. Aí, tipo, quatro caras me abordou. Aí pensei, né, graças a Deus, vou sair daqui, Uber nada, 99 nada. E em momento nenhum passou pela minha cabeça de chamar os meninos. Aí aborda quatro caras, e aí, morena, que não sei o que lá. Falei, putz, mano. Fudeu. Fudeu. Ou fudeu de novo, ou me salvaram. Não, e tipo, os caras, tá sozinha, morena? Não tô sozinha. Tô com vocês. Não, a gente tá falando, tipo, você tá sozinha. Falei, não tô sozinha, tô com vocês. E tipo, morrendo de medo dos caras. Eles, ô, o negão que você tava... Falei, ah, sim, ele vai pegar o carro dele, a gente tá vindo do bar e tal. Ele, você tá sozinha, o cara já deu linha, te deixou sozinha aqui. Falei, eu já falei pra vocês, eu não tô sozinha. Falei com vocês. Falei, eu vou chamar o Uber. Ele, Uber, não entra aqui. Falei, maravilha. Falei, Falei, e agora? Aí ele, você curte dogging? Eu, dogging? Aí, tipo, ah, agora sim. Aí, Falei, conhece eu toda hora sem parar? Aí, os caras, pô, não sei o que lá. Falei, você é meu amigo. Aí, os caras, pô, morena, tipo... Sabe que não é pra você tá aqui sozinha, meu. Tipo, a gente sabe se tem medo de você ou por você. Falei, tá tudo legal. Falei, eu vou esperar amanhecer, eu chamo o Uber. E, tipo, ele pensando, Falei, cara, esses caras... E qualquer coisa, a gente tá lá em cima, morena. Falei, beleza, eu grito. Aí, passou um carro. Aí, o cara passou bem devagar. Eu tava tão nervosa que eu acho que era um deles. Aí, Falei, moça, tipo, por favor, onde eu tô? Como que eu... Ele falou, o que que você quer? Falei, eu preciso sair daqui. Eu preciso chegar num metrô. E aí, tipo, o cara falou, não, te levo. Entrei dentro do carro. Na hora que esse cara trancou o carro. Eu grudava, chacoalhava. Falei, assim, você não vai fazer nada comigo. Aí, já, tipo, perdi tudo que eu tava segurando. Comecei a chorar. Ele, não, não, calma, eu vou te levar. Eu sei que você tá precisando de ajuda, calma. Falei, destrava esse carro. Você coloca o cinto, eu não vou colocar o cinto. Aí, ele, não, tudo bem. O cara me deixou no metrô. Cara, tipo... Gente, que isso. Eu não sabia, eu não sei como que eu cheguei na minha casa. Aí, tipo, eu comecei a receber a ligação da galera. Tipo, o que que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Um dos primeiros. Um dos primeiros. Foi o Fred. E pessoas que eu pensava que eram amigos. Pessoas, tipo, assim... O que eu escutei foi... Você foi porque você quis. Ninguém sai pra... Ninguém vai buscar a morte. Ninguém vai buscar a morte na sua sã consciência. Sim. E, tipo, eu fiquei em choque. Trauma. Tipo, eu ficava com medo de sair. Eu descia ali na região da Vila Madalena. Eu mandava a minha localização. Pro Guardião Rui, o Cal Russo. Pra Luna, pra Lagreta. Eu mandava a minha localização pra todo mundo. Eu ligava. Ia conversando com os meninos. E, tipo, isso foi uma coisa que me chocou muito. Muito. Porque eu não imaginava que isso aconteceria. E a pessoa usou da índole, tipo, assim... Se aproximou de pessoas lá dentro do bar. Sim, lógico. Falou que era de um aplicativo que não era. E aí, tipo... Foi o que me aprendi... Assim, aprendi mais. Muito mais. E hoje, tipo, eu saio... Eu mando localização pro Fred. Uhum. Tipo, ó... Eu tô indo com fulano. Mesmo que seja quem eu conheço, tipo... Eu tô indo com fulano. Se eu vou pra um date no motel... Eu mando pro Fred o número do quarto. Tô em tal quarto. E eu peço, falo da licença que eu vou tirar foto do seu carro. Sim. Mando placa. Eu não tô nem aí mais. Tipo, se quiser, sai do meu jeito. Não coloco mais a minha vida em risco. Sim. E falo, quer me conhecer? Vai no local público. É. Isso é muito importante a gente falar, porque, assim, não... Por mais que, ah, mas ele é do aplicativo, ah, ele é do Salazê, ele é do não sei onde, e ele é certificado, pode ter gente mal em qualquer lugar. Então, assim, não marquem em lugar já, ou direto no motel, ou direto na sua casa, ou na casa do cara. Tipo, assim, sempre, né, lugar público. Que eu lembro que quando aconteceu isso, deu um rebuliço, né, de todo mundo que começou a falar, não sei o quê. Eu falei assim, deixa eu... Eu quero saber a versão da Ju, porque, realmente, as pessoas, quando a mulher sofre alguma coisa, ao invés de ser solidária, já acha que a culpa é da mulher. Sempre é a culpa da mulher. Sempre, né, ela foi porque ela quis, né, e aí, ah, ela que foi burra, ela que não sei o quê. Então, assim, independente se você caiu no papo, não caiu, não sei o quê, não foi culpa sua, né. Com certeza. Então, a gente, eu já, até deu um gatilho em mim, eu já sofri algo parecido, que era numa balada PB, de aceitar a carona do carinha que tava ficando, e também chegar lá, o cara não me levar pra onde eu queria, e ainda começar a me ameaçar. E, ah, você tá achando o quê? Ah, Patricinha, ah, não, não, e começou com papo, com papo, só que eu tinha o telefone, liguei, pai, mãe, vem me buscar, e eles foram me buscar. Mas, assim, passei perrengue também, você fica com medo, você não sabe o que fazer direito, você fica nessa de, eu vou conseguir sair, eu vou tentar dar uma simpática, então, é difícil, você fica, passa mil coisas na sua cabeça, ao mesmo tempo não passa nada, você fica meio, o que eu vou fazer? Eu só queria sair de lá, depois, na hora que eu cheguei em casa, eu falei, putz, eu podia ter falado isso, eu podia ter feito isso, mas eu só queria sair de lá. Sim, exato. O cara, quase dois metros, enorme, um tapa que ele desce, ele já me desmontava, então, tipo, o que eu ia fazer? Levar o cara no diálogo. É, mesmo a questão da camisinha, né, eu, quando eu fiz um vídeo comunicando sobre isso, que hoje em dia tem até sites ensinando os caras a tirar a camisinha sem a mulher ver. Então, tipo, eles colocam a camisinha no começo, e aí, em algum momento, eles tiram e você nem vê. E aí, comunicando, falando assim, que no meio liberal isso era muito difícil de acontecer. Até que esse meu vídeo caiu nos grupos do Swing, e as mulheres do meio começaram a me mandar mensagem. Não, não é difícil de acontecer. Não é, porque teve um single que fazia isso com várias singelas. Por quê? Tem single sacana. Porque eu acho que, da mesma forma que eu vou lá, a cara tapa, tipo, single maldita, eu gosto de solteiro, tem muito single filha da puta. O cara, com o casal, ele é uma coisa. Porque tem ali a imagem do marido pra defender a mulher. A singela, no pensamento de alguns, é uma cadela desesperada, que não arruma relacionamento e tá afim de dar pra todo mundo e não merece um respeito. Sim. O cara pegava a singela sem preservativo, sem o consentimento delas, e ainda se gabava. E aí? Sim. Isso é muito foda. Muito, muito. E aí eu recebi um depoimento bem foda, que a menina ficou até tensa, não sei o quê. Nossa, o seu vídeo me ajudou, não sei o quê, você não sabe o que aconteceu. Ela foi na Hot, ela e o marido foram andar no labirinto, acharam um single super lindo, maravilhoso, simpático, gentleman, nananã, entraram na cabine, transaram um pouquinho ali, amaram. Ai, vamos então pro motel? Vamos. Saíram dali, foram pro motel, chegou no motel, o cara colocou a camisinha, o marido, sei lá, foi no banheiro, voltou, o marido bateu o olho e viu que o cara tava sem camisinha, e falou assim, cara, você tá sem camisinha, cadê a sua camisinha? Eu vi que você tava com, cadê agora? Diz que eles tiraram até o colchão, levantaram o colchão e não acharam a porra da camisinha, ele ficava, tá dentro dela, nananã, enfim, o cara... E o constrangimento depois, pra mulher fazer esses exames? Então, exato, e aí o cara quase saiu no muro pro cara ir embora, ficaram constrangidos, tiveram que fazer todos os exames, tiveram que ir no SUS, e não sei o que, e faz exame, e a mulher toma um monte de medicamento, que aquilo lá é uma bomba. É uma bomba, acaba com o emocional, a mulher passa por um constrangimento dentro do SUS, passa por isso, lembrando... Isso, isso, exato. Lembrando, senhor de Sacanas, que isso é crime. É. Muitos não sabem, né? Aham. É crime. Então, o cara até ir no motel, ele tava super gentleman, de repente, e aí, enfim, é foda, sabe? E ainda mesmo contando essa história, tem gente que fala assim, ah, mas será que a menina viu? Ah, mas... Entendeu? Eu, depois disso, eu fiquei muito, muito esperta. Quando o cara vem com um papinho de, ah, vou colocar lubrificante, eu já fico esperta. Sim. Ó, vai colocar lubrificante, é porque ele quer me deixar bem molhada, pra eu não sentir que ele vai tirar o preservativo. Eu paro a foda no meio do caminho, paro, olho mesmo, tô vendo se o meu preservativo... Tem que olhar, tem que pôr a mão, tem que ficar de olho, a gente... Amarra, amarra e mostra, aperta pra ver se o negócio não tá rasgado, não tá furado, porque hoje não pode confiar em ninguém, né? Precisa de muito o solteiro que morreu, que o casal matou esse tempo atrás. Gente, pois é, essa história tá foda. Então, tipo, hoje, independente do gênero, né? Se não é solteira, não é, tipo, confiável, o casal não é confiável, solteira também não é confiável, hoje, infelizmente, é o mundo que a gente vive, né? Sim. Bom você falar isso, porque quando eu comunico, às vezes, né, só reclamando dos homens, tem homens que falam assim, ah, e a menina que fez isso? E a menina que me implorou pra usar sem camisinha? E a menina? Aí eu fico, é, tá, né, tipo, lógico, comparando as mulheres, proporção é muito menor, mas existe. Mas mulher, quando ela quer ser sacana, ela é? Sim, também. E aí, então, vamos voltar um pouco aqui pro roteiro, pra gente falar sobre os casais, que você tem um certo trauma já, o primeiro casal já foi isso, e assim, o que te incomoda nos casais, né? Porque eu lembro assim, quando você foi lá na reunião das mulheres, na Casa Z, que, aliás, é super legal essa iniciativa, já falei que o Márcio tava fazendo com os homens, e também tem a Marina com as mulheres, achei maravilhoso, não consegui ir ainda, mas quero ir, que às vezes coincide com a minha festa. E aí, no dia seguinte, eu mandei mensagem, e aí, Ju, como foi a reunião, não sei o quê? E você falou assim, ah, mais uma vez eu tenho certeza que eu não quero ser casal. Então, é uma pessoa que tem aversão de casal, mas o que que essas mulheres falaram, né? O que que você fala assim, não, gente, não dá pra ser casal? A gente tá num, tipo, quem tá solteira fala assim, ah, tipo, é muito complicado a abordagem de casal, mas assim, a gente não imagina o que o casal passa. Tem muitas casadas que elas se abrem ao meio liberal, apenas ao menos de feminino, pra agradar o marido. Sim. E vejo, tipo, assim, ciúmes, essas coisas, tipo, eu fico vendo, falo assim, cara, tipo, a gente achava que o meio liberal era só chegar e vamos, né? Sim, só oba, oba. Tem o atrás dos bastidores, tipo, que a pessoa, ela tem que ter um psicológico. Eu falo, não sei se você casal não, só se eu for uma hot wife, pro meu cocô de fumar e subir em mim, se for bi, for, tipo, só eu. Sim. Porque eu não sirvo. E, Márcio, quero participar da parte dos homens, que eu quero escutar, né? Que eles nunca deixam subir lá na reunião dos homens, só das mulheres. Sim. Mas é muito importante também, porque os homens, eles não têm um local que eles podem conversar, sabe? Mulher ainda tem, é o chá de lingerie, é o não sei o quê, ainda tem poucos lugares, mas mesmo assim, no meio liberal, é sempre muito casal, casal, casal. A mulher sozinha, ela não tem esse espaço. Então, quando a gente abre esse espaço, Oi, esposa, vem aqui falar, e aí ela consegue contar essas angústias, que é realmente o que você falou. Às vezes, está lá e fala assim, Eu já ouvi muito isso. Pelo menos, eu posso fazer homenagem à menina. Então, ela, o pelo menos, ela ainda... E tem muitas que elas fazem, tem a interação com a singela, para tirar o marido de perto da singela. É. Deixa eu ficar aqui com ela, para ele não ficar com ela. Muitas. E aí também não adianta. E aí nem é bi, né? Nem está fazendo porque gosta. Quando vem com aquela... Eu sou bi curiosa. É. Aí eu já falo, Senta que lá vem história. Sim. Quando vem para mim... Antigamente, eu era bem mais paciente. Tipo assim, Ah, inicia minha esposa. Queria matar. Aí eu ficava, Olha, então, eu não tenho que iniciar nada. Ela que tem que iniciar. Ela que tem que querer. Primeiro, ela que tinha que estar aqui falando comigo, não você. Aí, quando você vai ver, a esposa nem está sabendo que o cara está conversando. Enfim, então, esse papinho de ai... Tem aquela coisa, eu queria te dar de presente para o meu marido. Sim, também. Tipo, você quer que eu coloque um lacinho? Eu vou tirar o meu pírseo, vou colocar um lacinho lá embaixo e você leva para ele. Você quer? Sim. Tipo, poxa, os casais vão lá, eles reclamam da abordagem dos singles, mas o casal que é sem noção, cara. É. Tipo, eu fico vendo, eu não li isso, cara. Tipo, eu não li isso. Sim. E eu aprendi no meio liberal que a mulher aborda a mulher e o homem aborda o homem. Então, tipo, quando um casal, um marido já vem ou, tipo, eu leio alguma abordagem e falo assim, é o marido, né? Porque eu não acredito que é uma esposa escrevendo isso para mim. Eu não acredito que é uma mulher escrevendo isso. Sim. Tipo, você tem certeza que eu estou lendo isso de uma mulher? Aí, eu fico vendo, eu falo assim, cara, eu não acredito. Tipo, eu ser presente, quero me colocar numa, tipo, eu sou um objeto. É. Tipo, e essas coisas assim, meio que desgostam. Entendo, muitas solteiras que não querem sair com casais justamente por essas abordagens. É. Aí, o casal fala assim, ah, mas como que a gente aborda uma solteira? Pô, aborda solteira sem perspectiva de um sexo. Se rolar, é uma amizade. Se não rolar, poxa. Eu fiquei com, o primeiro casal que eu fiquei, tipo, depois desse, já fiquei com vários casais. Mas, de um aplicativo, três letrinhas. Sim. Foi o casal no Tush. Aham. Que, tipo, eu dei canseira neles. Dei uma canseira, perdi as contas de quantos rolês que nós íamos, tipo, que eles iam, me encontrava e eu não saía. Aí, tipo, quando, eu falo assim, que eles são, tipo, o dia que eu fui banida desse aplicativo, eu tava com eles, não deu nem pra deixar depoimento e quando eu retornei, quando eles iam, eu ia postar uma foto com eles, que tipo assim, fui banida de novo. Fui banida de novo. Eu falo que eles são, não sei se eles são meus carmas ou o que que eles são, mas são assim, são exemplos. Sim. Assim como tem muitos casais que também são exemplos. você e o Rodolfo, tipo, eu tenho o maior carinho, Mel e Dom, que tipo, conversando com o Dom essa semana. Sim, o casal no Tourist a gente conheceu recentemente numa festa, foi maravilhoso. São os amores. Adorou eles. Não consegui ir no aniversário deles, mas um beijo, em breve a gente se vê. E o casal Mel e Dom foi engraçado essa semana, ele me abordou pra querer saber do clube dos singles e aí passei meu WhatsApp conversando com ele, e esqueci, tipo, a conversa tava tão boa e ele tinha tanta, que antes de eu conversar eu fui pegar referências, né, tipo, teve boas referências e comecei a conversar e aí esqueci, fui perguntar pro Márcio se ele era liberado, né. Aí, tipo, logo em seguida ele passou o contato da Mel, comecei a conversar com ele, ele foi no clube, cara, que, que, que pessoa surreal, tipo, ficamos quase que a noite toda rindo, gargalhando, eu tava com um boy PB que eu saio, eles ficaram lá conversando, eu falei, gente, tipo, que, que coisa gostosa, e é, tipo, é isso, eu acho que os casais eles tem que ir no rolê, encontrar a solteira sem uma perspectiva, sem, sem achar que uma, a solteira ela tá ali, tipo, pra reviver o casamento que já tá falido, frustrado, sabe, e sem, sem achar que a solteira ela é ali um, um petisquinho, ela é uma, é uma destradinha que tá ali, tipo, pra fazer a vontade do casal, sei lá, que passa na cabeça deles, mas, acho que é isso. É, que eu acho que os, tem single que também se sente muito objeto, né, do casal, e a single mulher mais ainda, porque a single mulher ainda tem que dar satisfação, eu, pelo menos, quando era single, eu falava, gente, tô namorando desse casal aqui também, e esse aqui também, e, tipo, eles queriam saber, como assim, você saiu com alguém ontem, tipo, se eu desse check-in em algum lugar, mandava já o WhatsApp, onde você tava, com quem você tava, e eu, assim, tem que dar satisfação pra eles, é que assim, eu já sou meio, meio, qualquer um que eu traçaia, depois eu virava, tinha que dar satisfação, aí eu comecei a falar assim, não, gente, eu preciso me posicionar mais, porque eles estão querendo mandar na minha vida, receber até mensagem de tipo, você usou camisinha ontem? Nesse nível, nesse nível. E eu falava, gente, não é possível, se vocês estão muito sem noção. Não, uma vez o marido perguntou, como que foi, mas eu sou sua hot wife, tô sabendo? Porque a sua mulher só pode chupar, né, buceta, mas eu tenho que ser sua hot wife, não tô sabendo disso. Sim. Não, tipo, ai, desculpa, pô, tipo, tá achando que aqui é o quê? Sim. Já não sou casal justamente pra isso, pra não dar satisfação da minha vida, e eu sou bem, bem grossa. Então, se os casais falarem que, tipo, recebeu patada minha, se solteiro falar que recebeu, recebeu, mas porque, porque deu motivo. Sim. Tem muito, muito solteiro também, não é que é solteiro, cara, eu acho que é emocionados. Sim. Porque o solteiro que, ele é solteiro, já tá no, já tá no sangue, ele sabe se comportar, tem muitos solteiros iniciantes que sabem se comportar. Sim. tem muito emocionado, que eu acho que nem se ele ficar 10 anos no meio, não aprende. Não aprende, não aprende, tipo, umas abordagens que eu falo, pô, Pelo amor de Deus, exato. Você quer, tipo, você vem até mim, tipo, e aí, vamos, vamos transar hoje? Tipo, oi? Olha, você tá próxima, vem aqui, né, só porque tá, eu lembro que já aconteceu isso. Eu falo, você tem paciência? Tenho. Tá, vou tomar um banho. ver se meu amor próprio desce pelo ralo e eu te encontro na próxima encarnação. Mas fica aí, senta, senta, eu vou te mandar meia dúzia de fotinha pra você ficar animadinho e fica nessas fotos. Nem tô cobrando, hein? Nem tô cobrando conteúdo, nem tô te vendendo pack. Sei. Tô te ajudando, porque você é mão de vaca, mas, nossa, tem muitos, muitos. Tem muitos. E assim, inclusive, se for assim, tem casal que tomou patada sua, foi esse o motivo que você foi banida do aplicativo três letrinhas? Porque teve gente que também me perguntou, né, por que você foi banida, enfim. A primeira vez foi porque eu printei uma tela. Foi em dezembro, em dezembro eu ganhei um concurso de Natal. de fotos. Gente, é uma pessoa que sabe tirar fotos, queiram dicas de fotos. Ai, o Solteiros me ajudou pra caramba. Tipo... Ela tira fotos arrasadoras. Solteiros, tipo, teve um solteiro que me levou no motel pra tirar foto. Então, os solteiros se empenharam muito em me ajudar. Sim. Tori Arlequina, várias dicas, tipo... É, eles são fortes. Jamaica me levou. Lembro que tinha um presépio na Avenida Brasil. Ele só falou assim, nossa, acho que um nudes aqui ficaria maneiro. Tipo, para o carro. Para o carro. Eu quero tirar um nudes no presépio. Isso é pecado. Não dá. Dá, dá, dá. Não, não dá, não dá. E eu para o carro. E tipo, eu chorei dentro do carro. Jamaica, eu quero tirar um nudes no presépio. Ele, não, não, não dá, maldita. Não dá, não dá. Tá bom, não dá. Tipo, tirar foto. Fiquei internada com pneumonia. Ganhei, tipo, o concurso internada. Sim. E tipo, aí, acho que em fevereiro, um casal me mandou uma mensagem. Você está convocada para ir para a nossa festa, ser nossa trisal com tudo pago. Minha resposta foi, primeiro, eu não estou passando fome. Segundo, não curto casal. E, terceiro, não estou te pedindo esmola. E quarto, sua festa é algo que eu não tenho interesse em. Sim. Nossa, tipo, como você é sem educação. Por que você fez isso? Aonde que eu errei com você? Eu, tipo, sem maldade nenhuma. Aprendei a conversa, coloquei uma flechinha e mandei no próprio chat para a pessoa, no próprio aplicativo. Tipo, aqui. A pessoa me denunciou. Entendi. depois de três meses, voltei. Aí, fiquei com aquilo, né? Tipo, poxa, tipo, eu errei. Só que hoje eu vejo que, tipo, a tal segurança que o comércio, porque não é uma comunidade, aquilo ali para mim é um comércio. a segurança que o comércio, ele coloca nos burros sem freio, porque, tipo, a pessoa está ali com aquela viseira, é seguro, é seguro. Não é seguro. Não é seguro. Eu estou no D4 e eu vejo as pessoas vender. Tipo, ah, eu quero entrar no três letrinhas. Ah, eu vou te chamar a cem reais e eu te apadrinho e te coloco lá dentro. Bafo. Eu vejo aquele emocionado, não é single, aquele emocionado que está lá no três letrinhas, ele vai lá, printa a foto da senhora Roma Sex e coloca lá no D4 quero comer essa hot wife, é o meu sonho, essa hot wife. Pô, é tão seguro, né? Mas as pessoas, elas, tipo, nossa, é uma comunidade segura. Não é comunidade, gente. A comunidade, um ajuda o outro. Porque ali é um comércio, tipo, você paga mensalidade, tipo, pra pôr sua foto pelada. Pra pôr sua foto pelada. Se você é padrão, você vai pro ranking. Se você não é padrãozinho, você não é bem-vinda, você é, tipo, ai, esse povo não, ai, esse povo aqui, ai, não. Nossa, esse povo não tem perfil pra estar aqui. Tipo, só festa cara, ou seja, só padrão rico. comunidade é o que instrui. Como que uma solteira deve se abordar, como um solteiro deve se abordar, aconteceu isso com a solteira. Uma autoajuda, campanhas de conscientização, tipo, câncer, outubro rosa, é, uso de preservativo, doença sexualmente transmissível, essas coisas. hoje eu vejo ali como um comércio. Não estou falando mal, não estou. Porque ali eu fiz muitas amizades. Muitas mesmo. Muitas. Mas eu acho que a administração devia evoluir um pouco mais. Tá. Evoluir. Porque, tipo, um bi é visto como nojinha, tipo, ai, ele é bi. Mas atrás do bastidor, o casal vai lá e pede pro bi. A trans. Nossa, ela é trans. Tipo, eu lembro quando eu retornei pro CRS, você voltou amadrinhada por uma trans. Tipo, nossa, tipo, certificada por um casal de dois homens bis. Porque quando eu voltei, eu já queria voltar, tipo assim, diferente. Amadrinhada por uma trans. Tipo, casal de dois homens bis. Quando eu fiquei com o casal de dois homens bis, tipo, nossa, como que é, tipo, como que é ficar com uma trans? Caraca. Tipo. É, ainda tem muito isso. Até, inclusive, a gente falou do peguem, eu já até lembrei, porque a última vez que eu falei que eu gostava de diversão, o que surgiu de casal? O marido falando, ah, eu quero que você me coma, não sei o quê. No sigilo, né? No sigilo máximo, que não fala que é bi, que não fala. e assim, mesmo se eu comer o cara que gosta de estimulação na próstata, ele não é bi. Ele é bi, se ele sair com outro homem. É, se ele é bi, se ele sentir prazer em outro homem, ele está querendo só a estimulação na próstata. Mas até isso, preciso explicar, porque eles não conseguem nem assumir isso, porque no meio é, ai, meu Deus. Mas eu falo, tipo, eu não... O cu do hétero, se vem com descrição, minha palavra é, eu sou exibicionista. Não adianta, não adianta você vir com, ah, sigilo, descrição, porra de sigilo, descrição, eu estou no meio liberal, é pra eu ser o que eu sou. Sim. E tipo, e está tudo bem. Tipo, e está super bem. Então, eu sinto muito essa diferença. Por exemplo, no Sala Z, tem trans, tem muitos, muitos casais. Ali o pessoal é mais aberto. Tipo, casal ambos bi, tipo, é, casal que curte, que curte trans, que, tipo... Sim. E você até, me vê essa curiosidade, quando você conhece pessoas PBs, e ai você traz para o meio, você, como que é isso? Tipo assim, você sente que a pessoa tem um pezinho lá, ou você simplesmente já fala, olha, eu sou do meio, você quer vir, ou é um convite, ou enfim. Porque você, tem um monte de afilhado, né? Está angariando a galera. E aí, é uma galera que já vem, minimamente, sabendo como se portar. Né? Esses dias mesmo, conheci um single que falou, nossa, a primeira vez que eu fui lá no bar, ela me acolheu, ela me explicou tudo, que eu saí, fui embora para casa, deitei no travesseiro, falei, cara, que noite legal, eu tive um acolhimento, era isso que eu queria, por isso que eu vim para o meio, tipo assim, que às vezes a gente tem umas noites que a gente, pelo menos eu e o Rodolfo, que a gente fala, nossa, que bom que a gente está no meio, Tipo assim, tem aquelas noites que você fala, que você tem a reflexão de falar assim, que bom que a gente consegue ser a gente mesmo e ser amado por isso. e aí é aquela coisa gostosa, da amizade, não sei o que, então assim, eu vejo as pessoas, já teve tantos singles que falam assim, ah, me indica uma single, menos a maldita, aí ao mesmo tempo tem aquele single que fala assim, nossa, ela é maravilhosa, não vou perder o programa hoje, eu recebi muitas mensagens hoje que eram, eu não posso perder o programa hoje, então assim, ame ou odeie, porque é preto no branco. O primeiro solteiro que eu fiquei desse aplicativo foi um solteiro de Aracaju, que ele veio para ficar comigo, e eu falava tipo nesse aplicativo que eu ia dar game over no Brasil, que eu ia ficar com singles de todos os estados, quase, estou quase lá, estou quase lá, mas já peguei outros gringos por aí também, que dá para colocar no lugar do Brasil, fiquei com um solteiro, também iniciante de Fortaleza, cara, foi uma, que a gente foi lá no seu evento, aham, ah, verdade, perdeu a, perdeu a, trocou a mala, tipo, na hora que ele abriu a mala, tipo, essa mala não é minha, perdido em São Paulo, tipo, ele alugou lá na zona sul, eu moro na zona norte, teve que alugar um carro, chegamos no aeroporto para destrocar as malas, uma chuva, a gente esqueceu de memorizar onde estava o carro no estacionamento, perdemos o carro, quando achamos o carro, ele perdeu o comprovante de pagamento, teve que pagar de novo, quando ele voltou, ele esqueceu onde eu estava com o carro, gente, perdidaço, tipo, e a gente começou, tipo, conversando, tal, tal, e ele estava tão nervoso, que a gente brigou, por causa da, que ele tinha perdido a mala, e eu tentando explicar uma coisa para ele, ele não entendendo, brigamos, feio, não quero conversar com você, me esquece, não me liga mais, eu não quero, você me deixou com dor no estômago, você é uma anta, não quero mais falar com você, tipo, depois ele passa uns 15 minutos, olha, eu estou aqui na delegacia, fazendo, não, eu tenho que fazer um boletim de ocorrência, que eu pude ver a mala, onde é o Franco da Rocha, fica, você vai fazer em Franco da Rocha, ah, a minha mala está lá, e você me ajuda? Pô, ajudo, tipo, como que a gente não vai ajudar uma pessoa que vem de outro estado, que não conhece nada, tipo, e para ele foi surreal, tipo, a gente ficou dois dias, foi surreal, não queria nem deixar ele ir embora, porque senão você vai ficar aqui, a gente vai para tal festa, tipo, acho que o real, ou me ama, ou me odeia mesmo, e as solteiras, são poucas, que assim, eu falo que eu não, que eu não, solteiros, eu bato de frente, solteira, difícil eu bater de frente, com uma solteira assim, tipo, falar, ah, precisa evoluir, deixa ela, está de TPM, sabe, teve, eu acho que uma ou duas, que teve motivos, mas, está tudo bem, mas os solteiros, tem, tem aí uma, uma lista longa, uma lista longa, de solteiros que não gostam de mim, que é difícil, viu, ó, tinha um single, que estava muito, queria sair com a gente, de qualquer jeito, não sei o que, não sei o que, não, não, aí ele saiu com a gente, foi legal, tal, só que aí ele conheceu o resto da galera, e aí ficava me enchendo o saco todos os dias, querendo que eu marcasse o encontro com o tal casal, porque ele queria comer, a esposa do tal, aí eu cheguei, aí eu, teve um dia que ele veio, me falou assim, nossa, você é esquisita, só responde quando quer, aí eu falei, ah, é, eu sou esquisita, peguei, e olha que eu sou assim, um anjo, né, porque para aguentar a galera do Instagram também, imagina, fazendo festa com o coach, todo mundo achando que eu sou hot wife, que eu não sou, e eu tenho que comunicar o tempo inteiro, enfim, mas aí, esse cara me chamou de, de esquisita, aí eu falei, não, cara, eu estou sendo a mais legal do mundo com ele, eu vou comunicar, e aí eu falei assim, cara, sabe qual que é? Você realmente quer ficar com a tal esposa? Por que você não foi na festa que eu falei que ela ia estar lá? Por que você não chegou nela e falou com ela? Porque eu tenho que ser a sua... Cafetina, Sua cafetina, entendeu? Aí, depois que eu comuniquei isso para ele, sabe o que ele fez? Valeu, obrigado, e me bloqueou! Amém! Aí eu falei assim, gente, ele me bloqueou, aí eu falei, tá vendo? Não vale, porque, tipo assim, tem hora que você está explicando, e o cara, tipo, estava sendo super sem noção. Comi, aí eu até pensei isso, eles são simpáticos até comer, né? Depois, começa a encheção. Então, assim, gente, melhorem, né? que acham que, assim, ah, o clube dos singles, o clube dos singles, ele é divulgado em várias plataformas. Eu gosto de testar a plataforma. E muitas pessoas reclamam do D4, várias pessoas, duas do três letrinhas, que está ali com o nariz assim, ó, está ali no D4. Tipo, as pessoas estão lá falando, falando, falando que a plataforma é a melhor plataforma do mundo, mas está fazendo o que ali na plataforma de punheteiro? Está fazendo o que ali? Tipo, estou no D4, estou no Salazê, adoro o Salazê, que foi, foi a plataforma que me acolheu quando, tipo, fui banida. Assim, Marina e Márcio têm a maior paciência do mundo comigo. Eu falei para o Márcio já, eu falei, Márcio, você vai para o céu, você acolheu a Ju. Eu falei, falei isso. No dia, porque teve uma festa, que você agitou todo mundo, e não foi. E aí, todo mundo na festa, eu vim aqui conhecer a single maldita. E eu falei, ela agitou e não veio. Ah, vou falar. E aí? Vou falar. Eu sei qual festa é. Foi da pimenta. Sim. Pois foi. Vou falar. Que quem guarda é baú. Tá. Cara, tinha muito casal. E, tipo, eu olhei e tinha poucos solteiros. falei, cara, é, tipo, eu não fui em festa de motel, acho que duas ou três vezes, não grande quanto a festa da pimenta. Amo ela e o Jeff de paixão. Ela, não, porque você tem que vir, você tem que vir, tem que vir. Tipo, ah, eu vou. Na hora que ela mandou a lista, eu fico, puta, puta, só tem casal, cara. Aí, eu olhei e fico, mano. Aí, tipo, por mais que esteja no meio liberal, que fala assim, não, tudo é permitido e nada obrigatório. Mentira. Porque se você vai numa social pequena, se você vai numa festinha de motel, e você não transa, você é a chata do rolê. As pessoas torcem o olho, que eu já escutei isso, eu já escutei isso. Nossa, maldita, eu pensava que você fervia mais. É. Tipo, coloca cinco rola de solteira aqui, pra você ver se eu não fervo. casal, é uma coisa minha, tipo, pra eu ficar com casado liberado, tipo, casado, casal, liberado, não single, meio single, né, meio casal, tipo, sei lá. Mas, não, foi por isso, que tipo, só que aí, eu pensei, eu não vou, eu não vou transar com o povo, o povo vai falar que eu sou chata. E ainda tinha falado com o solteiro, eu pensei, assim, meu, a gente vai ficar jogando fliperama, né? Eu tirei uma foto, jogando fliperama, mas foi só a foto. Ele, não, a gente joga fliperama, a gente joga sinuca, eu falei assim, eu vou levar a boinha pra nadar. Eu vou levar a minha boinha de unicórnio pra nadar. Tipo, aí eu falei, eu tipo, em cima da hora, eu falei assim, ah, eu não vou, tipo, eu não vou, não vou, não vou, aí acabei que não fui, e me arrependi. E aí tinham vários casais que falaram, ah, ela falou que ia estar aqui, eu vim conhecer ela, eu, ah, ela não veio. Enfim, mas foi uma super festa, muito legal, e eu até conheci os singles que você tinha chamado, e todos estavam assim, exemplo de comportamento, não teve um BO essa festa. E eu falo pra eles, como que eu tenho que fazer? Não fode o meu nick, não fode, entendeu? Nossa, eles estavam assim, ó, perfeitos, super na deles, enfim, é assim, né, aquela coisa, o Rodolfo fala, eu só fico no cantinho sorrindo, se me solicitarem, daí eu vou. mas foi o que eu falei pra eles, foi vocês ficam no canto de vocês, não fica, que nem alguns solteiros, que é, desculpa casais, cachorro de casal, cara, banda o rabinho, vai lá, tipo, ai, casal, cara, fica no seu canto, se o casal quiser conversar com você, vai, se não quiser, pô, vai no banheiro bater punheta, sabe, tipo, ai, o que que é isso, tipo, como, tem vários solteiros que me abordam, ó, o que que é, o que que é, dê-me, o que que é, dá um Google, quando eu quero saber de alguma coisa, eu vou lá dar um Google, o que que eu vou ter que ficar te explicando, e tipo, muitos solteiros, você acha que os caras, tipo, aprendem na facilidade? Não, não dá, nada, igual a última festa que rolou, minha, do CuCode, no Dominatrix, tinha vários emocionados, que não estavam dando espaço, para os casais, e ficava em cima, ficava em cima, eu mesma, uma hora, estava com um single, e os caras punhetando, pegando o pau no braço do menino, e o menino falou, mano, tipo assim, vocês estão, ai eu falei assim, se coloca no lugar, você queria, o cara transando, e um monte de mulher pondo a mão, e enchendo o saco, enfiando no cu, pegando não sei o que, apertando o biquinho, eu odeio que aperta meu bico, eu dei um grito uma hora, eu não consigo transar, com pessoas que eu não conheço, estranhos me tocando, então, ai tinha vários em volta, enfim, eu não consegui, ai teve que, comunicar, que é o que eu falei, a gente tem que falar, tem que olhar, porque assim, várias mulheres, querem que o marido fale, então fica assim, ai fala para ele sair, ai não, e ai os caras não ouvem, porque tipo, o que é que se foda o marido, continua lá, continua lá, punhetando, na hora que você olha, eu não quero, ai eles, tipo é a hora que realmente acontece, eu já não, eu já falo assim, caralho, meu, tá escrito aqui, me toca, é, tira a mão, sai daqui, não sei o que, o Marco Vini, que ele é um, lindo né, teve um rolê, nós estávamos, um solteiro foi, tipo, chegou assim, me atravessou, e foi para cima da solteira, que estava comigo, para agarrar ela, ela olhou para mim, oh, eu tipo, já grudei no cara, eu falei assim, qualquer parte você não está entendendo, ah, mas vocês estão aqui, o fato de estarmos aqui, não significa que estamos à sua disposição, sim, aí tipo, os solteiros já veem, aí o Marco Vini veio e falou assim, oh, gostosa, está acontecendo alguma coisa, aí tipo, ele ainda falou assim, eu entrei no meio, para você não bater no cara, porque a gente não entra para, tipo assim, para te defender, porque a gente sabe que você vai para cima, a gente entra para apaziguar, porque a gente sabe que os caras vão apanhar, a gente sabe que você vai jogar o cara da escada, tipo, que você não tem dessas, e muitos falam assim, ah, a gente não vê ela brincando, mas não é que tipo, eu não gosto de brincar, é que os caras não tem limite, e eu não tenho paciência, tipo, eu não falo, para, eu já vou lá e aperto as bolas, está vendo? Sim, e aí, teve até um cara que foi embora, falando, eu não gostei da sua festa, por quê? Porque a gente não deixou mais ele subir no palco, que o palco é a área de interação, fechamos a cortina, porque ele estava inconveniente, e ficou, eu e o Rodolfo na frente, igual segurança, ele chegava, a gente falava, o casal não quer nem que olhem, a gente está de segurança do casal, essa festa é uma merda, eu odiei, não venha mais, vai ser um favor, tipo, tchau, porque, porque toda hora você falava assim, só pode olhar, ele punha a mão, sabe, tipo, os caras que vão e não vão e que colam, e aí, não, não pode nem olhar, não pode nem estar aqui, tchau. É que eu sou novo, no meio, pô, você é novo, mas no metrô, você sai encoxando todas, e fala, é a primeira vez que eu venho nesse metrô? É, ótimo exemplo. Tipo, ah, eu estou aqui no metrô, o metrô está lotado, nunca vim, vou passar a mão, tipo, ai, desculpa, é a primeira vez, poxa, é a educação que você tem, social, é a mesma educação, no meio liberal, cara, tipo, ai, eu sou novo, pô, é, se toca, não coloque a mão. eu já coloquei um cara de joelho uma vez, porque o cara, três vezes, o cara tocou a mão em mim, e eu, eu não gosto, peça, não invada a privacidade do meu corpo. Sim. a segunda vez, eu falei, cara, eu já falei pra você, terceira vez, o cara veio, fez, você gostou? Ele gostei, fez assim, e aí, o pau tá duro? Ele tá, quer ver? Eu falei, quero. Tipo, o cara levou, grudei, grudei, apertei, torci, joguei o cara de joelho. E o cara, não, fez assim, isso daí é pra você aprender. E já grudei no cara, o cara, fez, você vai ficar mais retardado que você já é. E aí, eu vou te falar uma coisa, a mulher, ela pode estar nua na sua frente, não significa que você pode pôr a mão, que ela tá ali à sua disposição. E aí, eu vejo, tipo assim, um cara que ele faz isso no meio liberal, é um cara que, na hora que ele vê uma mulher na rua, com um shortinho curto, vai lá, violentar a mulher, abusar da mulher, e falar que ela, ela que quis, porque tava com uma roupa curta. Que escuta muito, né? Escuta, super. Tipo, uma observação besta. Besta, besta, besta. Grupos de WhatsApp. Poxa, lá vai o solteiro e o casado, né? É. Porque, solteiro, você dá uma patada, o cara já, tipo, pô, vão me banir, vão me excluir, vão me expor, tipo, o cara já, o solteiro, ele já se retrai. Agora, o casado, não. Eu sou casal, eu posso. É. E se você fala que não, tipo, abre o rabo de pavão, né? Eu posso, posso porque eu sou casal, porque o meio liberal é liderado por casal, porra nenhuma. Então, vai lá, invade o PV. Cara, se uma regra, num virtual, tão básica, não invadiu o PV, peça no grupo, posso PV, ele não respeita? será que esse cara ali no rolê liberal, ele vai respeitar? Não me toque? Posso te tocar? Posso penetrar? Será que ele vai respeitar? Não vai respeitar. Não vai. Ele é emocionado ali no virtual, ele vai ser mais sacana ainda no rolê. Sim. Recentemente, até eu denunciei um cara, um casado, que eu pus uma foto no grupo, ele veio no PV, meu Deus, aí eu mandei para a administradora, a administradora falou com ele, ele falou assim, poxa, mas eu elogiei. Aí ela falou assim, mas você não pode falar no PV sem permissão. Só que se você quisesse elogiar ele, quisesse um elogio dele, você manda lá no particular. Então, mande o elogio no grupo. Tipo assim, e aí ele ficou bravo, puto da vida, porque ele foi chamado a atenção, e aí você pensa, os caras não entendem. Você entendeu? E aí como que um cara vai se comportar? Ficou puto que foi chamado a atenção. Se ele não aceitou isso no virtual, imagina um cara desse, você fala para ele não pessoalmente. Ele vai te bater, porque você não quis dar para ele? Sim. Não tem lógica. Não tem lógica. E aí aqueles muito solteiros, pelo amor de Deus, foto de rola, coloca mil fotos de rola, com para-rola, com vidro de ketchup, com vidro de detergente, com aerosol, com... Aí você olha, tipo, o cara vira e fala assim, eu gostei do seu perfil, você gostou do meu? Oi? Rola? Rola, 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 rola. Sim. Os almas não têm noção, não. Aí eu falo para os meninos, gente, falo para o pessoal, olha lá o perfil do Urbão. Fala que ele veio, ele veio para São Paulo, virou, ele virou popular aqui em São Paulo, ele veio para o meu aniversário, todo mundo queria apertar a bunda do Urbão. Eu falo, pô, Urbão, é no meu aniversário e você está mais famoso que eu, cara, tipo, todo mundo. O Urbão, o Urbão, o Urbão, cara, eu falo para os solteiros, fala, gente, aprendam. Falo para os meninos, no grupo dos solteiros, eu falo para os meninos, hein, vai lá no perfil do Urbão, veja as fotos do Urbão. E o Urbão fala, não sou alto, não sou dotado, não sou bonito, não sou rico. Mas você olha as fotos do Urbão, sempre acompanhado com mulheres. Por quê? É o posicionamento, tipo, você entra no perfil dele, foto de costa, foto da bunda, foto não sei o quê, ele não tem aquele, que o hétero grita, né? Sim. Se você mexe no, o hétero grita, né? Tipo, eu fico vendo, pô, esse cara é naquele preconceito, né? O cara é bi, vai fazer DPV as duas rolas, se roça e não tem preconceito. É. Tipo, não vai entender. Não, mas tem homem que nem faz DPV, só porque vai roçar duas rolas. Eu faço questão, eu gosto. Eu gosto. Deixa baixo, deixa baixo. Eu falo para as meninas, quando vocês aprenderem, pegar o gostinho. É bom, é muito bom. Ó, gente, o papo está maravilhoso, porém, a gente passou já muito o nosso tempo e eu preciso ir para as perguntas que as pessoas mandaram. Então, vamos aqui para o quadro Se Minha Pepeca Falasse, ela diria o quê para a single maldita, porque as pessoas mandaram perguntas e a gente está aqui, só nesse papo, e estamos falando muitas coisas para vocês entenderem mais sobre o meio liberal, que não são flores, a gente fala que é um meio para a mulher se libertar, que não sei o quê, mas tem muita coisa para melhorar, a gente ainda sofre muito o patriarcado, os homens ainda têm muito para aprender, a gente precisa se posicionar o tempo inteiro, então, essa é a dica para as mulheres, comuniquem, saibam falar o não, independente de ah, ele vai ficar chateado, ele vai, foda-se, você não quer, não é não, o corpo é seu, o meu corpo, minhas regras, então, tudo isso a gente precisa frisar todas as vezes que eu puder falar aqui, eu vou falar, nem que fique repetitivo, porque assim, a gente precisa se posicionar, e quanto mais a gente se posiciona, é impressionante, mais a gente é mais bem vista, ao contrário do que você acha, que quando você se posiciona, você vai afastar pessoas, não, as pessoas vão gostar mais, os melhores, exatamente, vai selecionar os melhores, minha perpé camiseta, ai, Jesus, muito obrigado a todo mundo que mandou mensagem, eu fiquei um pouco chateada, teve muita mensagem, que era só assim, meu sonho é ficar com ela, eu quero transar com essa menina, ai, eu não tenho nenhuma pergunta, mas vim dizer que ela é linda, então assim, teve uma cachoeira de coisa, que não era pergunta, que era só querendo te transar com você, ou te elogiando, eu acredito que é o povo do D4, porque esses caras do D4, teve uns que perguntavam até, e eu vi que o sotaque deles escrevendo, era gente do sul, S, falava, porque o pessoal no D4, porque o dono do D4 era de gramado, então assim, começou o aplicativo do pessoal do sul, então, o pessoal do sul, leva o D4 mais a sério, então quando você entra, você vê assim, recomendação real, perfil real, tipo, você vê que o pessoal realmente, usa aquilo ali sim pro meio, sim, aqui em São Paulo, é mais, a galerinha gay, tipo, que curte sair com os ativos, tem muita gente que fica vendendo PEC, muita gente, vendendo droga lá dentro, ou essas coisas, mas assim, eu gosto do D4, eu gosto do D4, gosto do Salazê, gosto do CR, que é o casal real, que é um aplicativo... Me indicaram, eles são do Rio, né? Muito mais seguro, muito mais seguro, que o Três Letrinhas, e ele tem a mesma, a mesma estrutura do Três Letrinhas, sim, só que você não consegue entrar pelo site, você só entra pelo aplicativo, então não dá pra abrir em Tatel, e eles têm os organizadores, os mentores lá, que você consegue falar com eles pelo WhatsApp, que é muito mais rápido, e... De resolver uma situação. muito mais fácil, tem o aplicativo da Camila, que é o Voluptas, que eu tô lá, mas eu não entro muito, porque ele tem a mesma logística do Sexlog, e eu não consigo, tipo, entender muito o Sexlog. Acho que o único aplicativo que eu não tô é o CRS, e o Sexlog que... Sexlog eu sou banida, mas que... É uma... É o que você falou, você gosta de testar novas plataformas. Ah, e eu fico em todas. Então vamos lá. Isso aqui é uma pegada mais BDSM. Durante as sessões, qual acessório a single maldita não dispensa? Prefere subir homens ou mulheres? Sub-homens, com certeza. Poxa, a coleira, hein? Coleirinha. A coleirinha é... Sim, taralho é o segundo, mas a coleira, cara, tipo, se o cara virar pra mim e falar assim, eu gosto de usar coleira, então venha. Sim. E os caras têm essa... Que é o hétero que grita, né? Pô, teve um single mineiro que ele ficou usando a coleira comigo, e falou pra mim, eu nunca peguei tanta mulher na minha vida por causa de uma porcaria de uma coleira. Sim. Que tipo, os caras dizem, eu não vou usar coleira em público, eu não vou usar. E tipo, quando... Quando vai ver a mulherada caiu em cima. Todas querem o cara com a coleira. E pronto. Irá. Fez o cara menos homem? Não. Fez mais, né? Que o cara pegou a mulher pra caramba, né? Adorei, muito bom. Essa polêmica. Tem alguma preferência pra sair com casais? Como você escolhe casais, também serve para os singles? Não. Não, né? Não, eu acho que a seleção pra singles é bem mais diferente. Eu acho que o casal, eu tenho que ver o casal mais aberto. Tipo assim, se é um casal que eu vejo que tipo assim, só curte mena de feminino, eu descarto. Sim. Tipo, não fico. Eu gosto de ficar, pelo incrível que pareça, me atrai o casal que curte mais solteiro do que solteiro. Sim. Que eu sei que tipo, eles vão saber me tratar assim, cabeça mais aberta. Tá. Ai meu Deus, tô achando que acabou a bateria. Tá, acabou. Mas calma que eu tenho aqui no celular. Acabou até o, acabou o tempo, acabou a bateria, mas é isso. Quando o papo tá bom, a gente tem que comunicar, vamos ficar. Aqui, senhor maldita. Ai gente, que eu vou botar a bateria. É mole? E o pessoal aqui mandando mensagem. Tipo, eu dou link do podcast. Calma. Calma, que vai sair. Calma, singles. Eu vou esfrogar a cara de vocês no asfalto. Calma. Essa é boa também. Como lida com situações saia justa quando nas relações com casais inseguros ou mal resolvidos. dando na cara. Aquele deboche, sabe? Tipo, você abre aquele sorriso, você dá aquela patada azeda. Tipo, ah, sério? Ai, mesmo. Tipo, agora eu tô aprendendo a ser mais debochada do que grossa. a pessoa não sabe quando eu tô falando sério ou quando eu tô brincando. E eu deixo. Sim. Acho que... É uma boa saída. Porque aí a pessoa não sabe. Tipo, sabe que ela tá brincando? Sabe que ela tá falando sério? Sim. Teve uma festa que a gente foi do casal Pitty que eles angariam muito o casal novato. E a gente foi trocar com o casal novato e o casal começou a tretar no meio do negócio e a mulher ficou brava e foi um maior escândalo. Aí eu peguei e falei, Rodolfo, bota a roupa, a gente não precisa disso. E saímos. Porque nitidamente a mulher era uma louca. Começou a ter ciúme do cara. E, nossa, foi, tipo assim, horrível. Ela queria colocar a camisinha no Rodolfo com o pau mole. Tipo assim, sem noção nenhuma. Não deixou o marido pôr a camisinha nele. Tipo, ela pôs a camisinha... Enfim, foi um caos. Eu sei que eles começaram a tretar. Ela fechou a porta e ia embora sozinha. Ele puxou ela, voltou ela pra caderno da cabine. Eles começaram a tretar. E eu falei assim, Rodolfo, põe a roupa e passou a noite inteira a gente se esbarrava com eles e eu já olhava para o outro lado. E o casal, o Arthur e a Bela, eles são os queridos, né? Sim. Ele fala, tipo, nossa, a gente imaginava você quando a gente se conheceu. Uma mulherona! É. É você? É você? Porque as fotos dela são muito no ângulo, né? É, no ângulo. Eu não faço Photoshop, né? Tipo, o pessoal fala, nossa, você parece ser tipo um puta mulherão. Não, querido. Tem 1,57m, 48kg. E é isso. Eu não consigo doar sangue, mas às vezes, quando dá, desce o cabelo crescer e dou o cabelo. Sim. E tá tudo bem. Maravilhosa. Vamos lá. Como exibicionista, qual fantasia ainda não realizou? Fazer um gangue com trans. Olha! Só trans na fila? Caralho. Eu já fiz um manager com trans, mas o gangue ainda não. Tá. Porque muitos pensam que a trans, ela é passiva, até eu fico com muitas trans ativas. Sim. Muitas. Que são procuradas também, né, pessoal? Eu fiquei com um casal que ela é trans e ele é hétero. Sei lá como que fala, né? Tipo, ele se titula hétero, mas a trans, ela é uma imagem feminina. Então, ele é hétero, né? Quando dá, eu fico com eles. Fico com trans solteiras, tem várias trans. É que elas meio que se... Tipo, é difícil, né? Sim, é difícil. Então, como... Ah, single maldita, ela, tipo, é cabeça aberta. Então, tipo, eu fico com um single, tipo... Sim. Muito bom. Inclusive, gente, em dezembro, eu vou fazer meu aniversário num motel para 100 pessoas e já tem uma trans confirmada. E eu falei assim, é o aniversário da homossex. Se tiver casal que tem preconceito com trans, já não vai. Porque ela foi uma das primeiras que confirmou. Acho que o pessoal já tá virando meio que a chavinha. Já tá, né? Já tá bem melhor. Porque, realmente, há uns dois anos atrás... Ah, não precisa de muito. Na época que eu iniciei era mais aquele menage feminino, né? Hoje tá aí a pegada das hot wife com o cold que, tipo, explodiu. Isso tá muito bom. E é bem legal. Tipo, agora a galera, tipo, o swing, ele tá virando a chavinha meio liberal, né? Que a galera do swing, a galera do BDSM, LGBTQIA+, juntou as tribos, né? Sim. Então, se a gente não gosta, não significa que você não possa respeitar. Sim. Isso é muito importante. Eu, inclusive, a minha festa é isso. A minha festa é pra juntar BDSM, fetiche, com o meio liberal e as pessoas se conhecerem, porque são pessoas que gostam das coisas, mais ou menos... E tá entrelaçada, né? Então, é meio que... Então, é um público que transita entre um e o outro, porém, a galera do BDSM entende muito mais sobre regras. Entende muito mais sobre consentimento. entende muito mais sobre fazer algo sem estar bêbado, por exemplo, né? Tipo assim, eu já vi muito assim, ah, não, hoje eu vou fazer cena, eu não vou beber. Cara, num... Eu não bebo. Enrolê liberal, eu não bebo. E eu falo assim, cara, isso é muito consciente, tipo, isso é muito outro nível, né? Porque você vê a galera do Glory Hole, por exemplo, o que eu penso, que eu já fui com uma amiga que gosta de Glory Hole na COD, onde é um monte de gavião nos buraquinhos, e ela simplesmente não consegue um espaço ali. Tipo assim, então, onde que tá o respeito, né? Nessas... Tipo assim, ela praticamente teve que implorar ali um negócio, tipo assim, ruim. Então, por que eu falo assim, ah, não, pra mim é de boa, porque eu não gosto do Glory Hole, então eu não passo esse perrengue que ela passa. Ela já toda vez é perrengue. Eu já fui no Glory Hole e coloquei o cola na rola dos caras. Ó, já faz aqui a propaganda desse aqui, ó. o Rodolfo passou esse negócio em mim, vou explicar pra vocês a sensação que eu tive. É... Um... energético, né? Que borbulha muito com eno. Você passa esse negócio, começa a borbulhar assim, tipo, é, esse negócio na rola deve ser uma belíssima. Na hora ela já pensou, nossa, aqui deve ser bom no Glory Hole. Fred, vamos testar, amigo! Amigo, seu louco, vamos testar. Ó, aí teve uma pergunta que é óbvia, porque você já deixou bem claro, que é, qual você prefere, menos feminino ou menos masculino? Sabe aquela, aquela imagenzinha da historinha do WhatsApp? Meia! Errube! Mas meninos, venham com a rola dura, não venham com o negócio meia bomba, o negócio, tipo, mole pra colocar na boca, pra mulher fazer o milagre e ainda o bonito ganhar o crédito, né? Sim. Não gosto, tipo, eu tenho que vir com a rola dura, eu não, tipo, não perco a tempo. Tá, é isso, muito bom. E aí, essa você não precisa responder, mas mandaram, né? eu vou colocar a última, que é, o que você acha do casal Rubi? Deixa baixo. Putz, eu prometi sair daqui, ó, eu não ia responder, ainda que meus 69 advogados instruíram a não vir aqui e falar, tá, mas eu vim, né? Sim. Eu gosto de dar trabalho pros advogados. Sim. gringo. Me ajuda. Cara, é, vou falar pra, pra muitas, pra vocês aqui, é, joga no Google, fazer uma comparação básica. Marina e Marcio, eles vão tá lá, tipo, referência, influencer no meio liberal. O que é o casal Rubi? Uma marca de colchão. Então, é isso. Deitadinho em imóveis, eu acho que eles devem fazer mais sucesso. Gente, essa foi a single maldita. Eu amei essa comparação. Lembrando que eu acho eles, tipo, sei lá. Sim. Preciso conversar pra entender. É. A imagem, a imagem que me passam, é que, tipo, tão ali pro comércio, tão ali pra lucrar em cima das pessoas. Pode ser que talvez um dia, conhecendo, eu mude aí minha... Mude aí, tipo. Sim. Meu conceito em relação a eles. Mas, por hora, marca de colchão. Tá ótimo. Então, assim, é, agradeço imensamente. Amei o nosso papo. A gente, tipo, estourou super o horário, mas tudo bem. acho que valeu muito a pena a gente falar tudo isso. E eu queria que você falasse clube dos singles. Algum single que quer ir, como ele faz pra ir, como ele faz pra falar com você. Quais são as suas redes sociais? Bom, é, rede social. Tô no, tô no Instagram, né, single, underline, maldita, com C. No D4, tô no CR, tô no Sala Z. quem, tipo, pessoal que estiver no CRS, pode procurar os singles e pedir meu contato que eu passo, não tem problema. É fácil me achar. Sim. O clube dos singles tem, tem, a gente faz no bar duas vezes por mês. Lembrando que a proposta não é sexo. É a galera se conhecer, tipo, é um espaço aberto, porque eu acho abusivo, tipo, um solteiro ir numa casa de swing, ele solteiro, pagar 300, 400, 500 conto. É um rim, cara. Todo momento que você cobra um valor tão alto, cara, ele já vai com aquela cabeça, né? Eu tenho que comer, eu quero comer pelo menos umas cinco, e aí automaticamente ele não vai respeitar. Sim. Então, o clube dos singles é, tipo, um valor mais acessível pros, pros homens solteiros eles irem e ter a oportunidade de entender um pouco a proposta do meio liberal. Que as meninas estão lá, tipo, transitando de lingerie, e nessa, nesse último sábado as meninas, estavam de calcinha lá na rua, tirando foto. Aí, meu Deus, tem que ficar aqui na calçada porque a polícia vai vir. Sim. E foi o que eu escutei de uma solteira. Falei assim, aqui eu me sinto bem porque eu danço, eu tiro a roupa, eu subo no balcão, se eu quiser transar, eu transo e tá tudo bem. que é, tipo, as meninas, elas estão se soltando, né? Independente de ser siliconada, ser magra, ser gorda, ser loira, ser morena, acho que o meio liberal ele é pra todos, né? Se você tem um fetiche, se você quer abrir a sua relação, se você quer ter experiência, é pra todos, cara. Não tem essa de rico, o rico pode, o pobre não pode. Então é uma oportunidade pras pessoas irem conversar, é um bar, tipo, tomar bebida, conversa, se quiser, tipo, esticar, vai pro motel, se quiser, tem o Glory Hole, o Red Room, aliás. Red Room. E se quiser transar no carro, transe, se quiser depois ir pro Dog Invar e chame os meninos pra cuidar de vocês, porque teve um casal recentemente que morreu lá também, né? Sim. Então, é isso. Show. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, já curtam aqui o vídeo, se inscrevam no canal, acompanhem os próximos programas. E esse mês eu ainda não tenho flyer, porém, dia 20 de outubro, Festa com Cold, 26, Festa Montparnasse, e não deixem, galera do Rio, que tá acompanhando aqui o programa, inclusive casal real, vou conversar com vocês, vão na peça, Mazorca na Bandalha, que vai passar na sala municipal do Baden Powell, na Nossa Senhora de Copacabana, é uma peça sobre o swing, super legal, que ganhou o prêmio do humor no ano passado, então, assim, acho que é uma coisa diferente também pra gente abrir sempre a mente, é muito legal essa peça, queremos estar no Rio também pra prestigiar, estamos muito felizes com essa parceria, então, é isso, gente, muito boa noite, obrigada mais uma vez, Ju, e até a próxima. eeee, Tchau.